Boa noite pra você. Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal vistoria funcionamento das unidades de pronto atendimento da cidade. As quatro UPAs da capital foram fiscalizadas quanto aos serviços de combate à Covid-19. Secretaria de Saúde volta a distribuir vacinas nesta segunda-feira. Mais de 35 mil doses irão permitir que prefeituras continuem colocando a segunda aplicação da Coronavac em dia. E você confere também. A procura continua grande nos postos de vacinação da capital Potiguar. No final de semana, a Prefeitura reduziu a faixa etária para a vacinação de pessoas com comorbidades e com deficiência para maiores de 30 anos de idade. E a nossa entrevista ao vivo via Skype vai ser com a senadora da República, Zenaide Maia. Nós vamos conversar sobre o piso nacional dos profissionais de enfermagem. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Ban de Cidade, que está no ar. Os vereadores da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal realizaram na tarde de hoje uma fiscalização nas unidades de pronto atendimento da cidade. As quatro UPAs da capital foram visitadas para que a comissão apurasse como essas unidades estão realizando os serviços de combate à Covid-19. As visitas às UPAs aqui em Natal começaram pela unidade Pajussara, na zona norte da capital. Por volta das duas e meia da tarde, os vereadores que compõem a Comissão de Saúde da Câmara começaram a chegar à unidade para, a partir de então, dar início à sequência de fiscalizações. O foco das fiscalizações foi saber como as unidades estão gerindo os atendimentos de combate à pandemia ao longo dos últimos meses. Verificar a parte estrutura física, a parte dos profissionais que estão trabalhando, a parte dos usuários que estão sendo atendidos, se está tendo realmente a quantitativa de pacientes, de profissionais suficientes para atender os pacientes. A questão dos medicamentos, a estrutura no contexto geral que abrange um atendimento digno de qualidade do usuário suíço. Mas logo na chegada à UPA Pajussara, os vereadores se depararam com uma realidade difícil para quem procurava atendimento pediátrico. Sem médico nesta especialidade, para o atendimento nesta tarde, diversas mães e avós estavam voltando para casa com filhos e netos do mesmo jeito que chegaram. Dona Francinete trouxe a neta de um ano e um mês com febre para ser atendida. Atendimento que acabou não acontecendo. E o que é que informaram para a senhora que na senhora chegou? Que tinha tido um circuito, alguma coisa assim, e não estava funcionando por esse motivo. Foi isso que eu soube. E orientaram a fazer o que agora? Para ir para a UPA do Potengi. Após a visita de fiscalização feita na UPA Pajussara, os membros da Comissão de Saúde partiram em direção às outras três unidades. Na sequência, foram visitadas as UPAs Potengi, a da Cidade da Esperança e, por último, a UPA Sul, na Cidade Satélite. A Comissão de Saúde da Câmara já vinha realizando visitas em unidades de saúde desde o início do mês de abril, para saber como a Secretaria de Saúde de Natal está administrando a logística de enfrentamento à Covid. Ao todo, a comissão já fiscalizou três hospitais estaduais e outros três do próprio município. Ao término de todas as visitas, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal, composta por cinco vereadores, irá elaborar um relatório que será debatido em uma reunião prevista para a próxima segunda-feira. Dependendo dos resultados conseguidos, o Secretário Municipal de Saúde de Natal poderá ser chamado para prestar alguns esclarecimentos sobre a situação encontrada em todas as UPAs da capital. A importância desse trabalho é levarmos o debate para a Câmara Municipal nas reuniões da Comissão de Saúde, que é toda segunda-feira. Agora, segunda-feira, sim, estamos reunidos em plenário discutindo as principais causas que encontramos nas visitas e outras segundas-feiras estamos fazendo essas visitas de fiscalização. A Secretaria Estadual de Saúde distribuiu no início da tarde de hoje mais um lote de vacinas da Coronavac destinadas à conclusão da aplicação da segunda dose do fabricante para quem estava com o esquema vacinal em atraso. A carga conta com mais de 35 mil imunizantes. Além dessas doses, foram distribuídas 18 mil unidades da Pfizer, destinadas a municípios da região metropolitana de Natal. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização explica melhor essa situação. A gente vai ouvi-la agora. Hoje, 17 de 5 de 2021, segunda-feira, a CESAP está distribuindo 18.720 doses da Pfizer para os municípios da região metropolitana, Parnamirim, Extremóis, São Gonçalo, Macaíbe e Natal, onde essas doses serão destinadas às pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e ingestantes. Também estão sendo distribuídas 16.600 doses da Coronavac para a complementação do esquema vacinal, onde também estamos aguardando o envio do Ministério da Saúde para completar todas as pessoas que estão com o D2 em atraso. Há uma expectativa muito grande, não só pela primeira dose, mas sobretudo por essa segunda dose da Coronavac. Nós já temos pessoas aguardando há mais de 50 dias. Há uma promessa do Ministério da Saúde e, aliás, com uma decisão judicial, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte já se posicionou liminarmente, também favorável para que a União, o Ministério da Saúde, forneça de imediato essas doses necessárias para zerar a fila de pessoas aguardando pela chamada D2 da Coronavac. Esse é um aspecto preocupante. Precisa chegar e chegar rápido. Por outro lado, claro que é animador a gente ver que a fila ou que os grupos estão evoluindo no contexto da primeira dose, e aí com a vacina de Oxford e com a vacina da Pfizer. No Jornal da Bande, que vai começar logo após o Bande Cidade, você vai acompanhar, inclusive, um posicionamento do Ministério da Saúde, que já anunciou a produção, a chegada de novas doses aqui no Brasil do ingrediente farmacêutico ativo do IVA, que está vindo da China e vai chegar até, no máximo, sábado no Brasil para a produção. E durante o final de semana, a faixa etária de pessoas com comorbidades aptas a receberem a vacina caiu. A partir de agora, Natal já está vacinando quem tem comorbidades com mais de 30 anos de idade. E a procuração, muito intensa. A cena parece se repetir, mas os atores estão cada vez mais jovens. Na última sexta-feira, conseguia-se vacinar contra a Covid-19 em Natal quem tinha mais de 55 anos de idade e alguma comorbidade. Hoje, quem tem mais de 30 anos e alguma comorbidade já está apto a receber o imunizante. Daniel tem 38 anos e é hipertenso. O analista de sistemas não via a hora de ser vacinado. Feliz demais, graças a Deus. Apesar dos esforços de uns para não acontecer, estamos sendo vacinados. Graças a Deus. Daniel foi atendido no acesso para pedestres do ponto de vacinação montado no Via Direta e recebeu a vacina da Pfizer. Por este acesso, estão sendo disponibilizadas três vacinas. A da Pfizer, as duas doses da Oxford e a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira até o dia 4 de abril. A gente está priorizando a Pfizer. No momento, só não toma Pfizer quem tem diabetes. Até o momento, ainda tem que ter um respaldo médico para poder fazer a Pfizer em diabéticos. Se não for, se for diabético no caso, toma a Oxford. Quem procura o Via Direta pelo Drive-Thru pode receber as duas doses da vacina de Oxford e a segunda dose da Coronavac. Célio tem 40 anos, é hipertenso e recebeu hoje no Drive a primeira dose da vacina da Oxford. Eu achava que ia ser mais demorado um pouco, eu achava que lá para meados de julho, mas graças a Deus está sendo mais rápido do que eu esperava. Além do Via Direta, quem tem mais de 30 anos e possui alguma comorbidade prioritária para a vacina contra a Covid, pode procurar se vacinar em Natal nos drives do SESI, da ONP da Roberto Freire, do Ginásio Nélio Dias, da OAB ou ainda em uma das salas de vacinação de 35 unidades básicas de saúde da cidade. A procura continuou intensa durante a tarde de hoje. As informações que a gente traz, olha só as imagens do Drive-Thru do Shopping Via Direta. Uma fila que passava pelos quarteirões do Conjunto Mirassol, na Zona Sul. Muita espera, mas também vacina garantida para todos. Academias de ginástica e de musculação estão em pleno funcionamento aqui na cidade de Natal, isso desde o finalzinho do mês de março. Para garantir que o protocolo de medidas sanitárias seja cumprido, fiscais da Prefeitura de Natal intensificaram as fiscalizações nessas unidades. Quem desrespeita a norma pode ter que pagar uma multa e até sofrer com o estabelecimento interditado. O trabalho de fiscalização nas academias é conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal. Recebem as visitas dos fiscais todos os estabelecimentos, com foco nos que já foram alvo de denúncias. É decorrência de algumas denúncias de algumas academias que nós verificamos que seria interessante fazer uma fiscalização programada e preventiva em academias e orientativa. Esta academia já recebeu visitas da Secretaria e percebeu a necessidade de fazer pequenos ajustes. E sempre tem uma adequação, sempre tem uma observação que a gente vai se adequando. Até porque a gente segue junto com o CREF e eu estou sendo em contato com o CREF e a gente vai se adequando às regras como são passadas para a gente. O Supervisor-Geral de Fiscalização Urbanística da CEMURB explica que o primeiro trabalho dos fiscais tem o objetivo de orientar os donos dos estabelecimentos. Segundo ele, o protocolo sanitário que deve ser seguido pelas academias é o que foi publicado pelo município em fevereiro deste ano. Nós entregamos como se fosse uma mini apostila orientando cada item, esclarecendo dúvidas e somente orientativo. Qualquer, só em caso de denúncia de descumprimento de um estabelecimento que nós já tenhamos visto, é que ocorreria alguma sanção, mas mesmo assim multa. Em caso de descumprimento de regras sanitárias de prevenção ou mesmo registro de aglomeração nas unidades, a população pode denunciar anonimamente a ouvidoria da CEMURB. O canal funciona de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro da tarde, no telefone 3616 9829. Nos finais de semana e feriados, a orientação é para que as denúncias sejam direcionadas aos 190. O descumprimento reiterado de alguma regra pode levar à interdição e à perda temporária do alvará de funcionamento. O segundo passo, no caso em que chegam denúncias e que ocorre descumprimento e nós constatarmos isso, seria a multa, que vai até 20 mil reais e que segue o decreto estadual. Após isso, mesmo após multada, caso ocorra uma terceira denúncia, é que ocorre a interdição do estabelecimento e a cassação do alvará de funcionamento até o fim da pandemia. E nós vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mais um dia com céu carregado nas áreas mais ao norte do Brasil. Aliás, é na região norte do país que são registrados os maiores acumulados de chuva e também no nordeste, numa faixa que vai do norte do Maranhão ao Rio Grande do Norte. Também tem previsão de chuva para a faixa leste da região, mas de maneira menos intensa e mais isolada. E o interior do nordeste segue com o tempo seco. Em São Luís do Maranhão, a terça-feira vai ser mais um dia de céu carregado, com mínima de 24 graus e a máxima chega aos 31 graus. Em Teresina, o sol aparece entre nuvens na terça, volta a chover a partir da quarta e amanhã à tarde vai fazer 34 graus. Natal, só com chuva isolada e a máxima prevista para amanhã é de 29 graus. Em Recife, só chuva mais isolada, mais fraca e a máxima prevista para amanhã é de 30 graus. E no próximo bloco, nós vamos conferir as notícias do dia na capital federal. O Banda Cidade vai estar de volta em um minuto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, cumpriu a agenda hoje em Natal. Ele liberou R$ 16,7 milhões para a instalação de cisternas e perfuração de poços em 47 municípios potiguares. As ordens de serviço para o início das obras, que serão conduzidas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales, do São Francisco e do Parnaíba, elas foram assinadas na sede da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. No total, serão construídas 462 cisternas em comunidades rurais de 7 cidades potiguares, com investimentos somando R$ 3,5 milhões, no caso das cisternas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aliás, o evento de hoje foi um evento com conotação administrativa e política. Rogério Marinho é pré-candidato a senador em 2022. E no palanque dele hoje, nesse evento de hoje da FEMURN, muitos dos que sonham em disputar o processo eleitoral do próximo ano, inclusive a disputa ao governo do Estado. O ministro tenta intensificar sua agenda em solo potiguar, naturalmente, claro, impulsionado pelo seu projeto político de 2022. E vamos direto à Brasília. A gente fala sobre política nacional agora, porque direto do Congresso, quem traz as informações é Napoleão de Castro. Muito boa noite, Ana. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador. A equipe Bande Natal voltando de Brasília, segunda-feira, iniciando a nossa semana de coberturas e traçando um perfil aí da agenda que vai se enrolar aqui na capital brasileira nesta semana. CPI da pandemia. Teremos duas figuras importantes que vão estar depondo nesta semana. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e também o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Expectativa muito grande em cima desses dois depoimentos. E a reforma administrativa, tema de debate hoje aqui na Câmara Federal. O relator da reforma administrativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal, deputado da Cid Matos, do PSD de Santa Catarina, protocolou o parecer em que defende a admissibilidade da reforma administrativa. No parecer do relator, apenas dois itens vão ser retirados da pauta de votação e apreciação por parte da comissão. Já nesta segunda-feira, a CCJ vai apreciar o relatório final elaborado pelo deputado, que ainda terá que passar por uma comissão especial e também pela votação em dois turnos no plenário da Câmara e depois do Senado. A matéria terá que passar por uma comissão especial, além da CCJ, e também pelo plenário da Câmara e Senado em votação em dois turnos. Pela bancada do nosso estado, nós acompanhamos a audiência entre o prefeito de Angicos e o deputado federal Walter Alves do MDB e a garantia da liberação de um milhão de reais para a construção de uma unidade básica de saúde. E dá uma grande notícia para Angicos, uma notícia que realmente nos deixa muito contentes por toda uma história. Estamos aqui anunciando ao nosso prefeito Pieno, nosso amigo, a todos que aqui estão, iremos encaminhar um recurso para o município de Angicos no valor de um milhão de reais para a construção da UBS do Alto da Esperança. Então, é uma obra que vai ser muito importante para Angicos e que está assegurada ao lado do meu amigo, o prefeito Pieno. De Brasília, Napoleão de Castro para o Bando Cidade, na Bando de Natal. E no próximo bloco, ao vivo, você acompanha uma entrevista com a senadora Zenaide Maia. Nós vamos conversar sobre o plano, o piso nacional dos profissionais de enfermagem. Em um minuto, você confere. De volta com o Bando de Cidade. E a partir de agora, a gente conversa ao vivo com a senadora da República, senadora Zenaide Maia. Muito boa noite e seja bem-vinda ao Bando de Cidade. Boa noite, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse PL 2564. E também sobre a CPI da Covid, que é um assunto que interessa a todos os brasileiros. Senadora Zenaide, a senhora tem feito contundentes pronunciamentos no Senado Federal sobre a questão do piso nacional dos profissionais de enfermagem. Essa matéria passa, senadora? Olha, espero que passe. É o seguinte, eu queria deixar claro aqui, Ana, que o artigo 7, no inciso 5º da Constituição, assegura o piso salarial para os profissionais, de acordo com a extensão e a complexidade dos trabalhadores, do seu trabalho. A enfermagem, Ana, ela está presente desde o nascimento até o óbito. E ela tem que ter uma força de trabalho física, mental e destemida e tem que ser muito humana. A enfermeira, ela está presente na vida de todos os brasileiros. Era uma coisa que é como se a gente não notasse. Mas essa pandemia escancarou, deu essa visibilidade. E eu acho que tem que ter, sim, um piso salarial e uma redução de carro horário. Senadora, e nesse contexto, o projeto que está em discussão, a senhora acredita que poderá ser votado ainda nesse semestre? A gente quer que ele seja pautado, não só nesse semestre, mas antes que a gente volte à atividade presencial. Porque é o seguinte, Ana, se esse projeto de lei, a gente não estivesse trabalhando à distância, não tivesse aquela amidade pública, ele teria que passar por várias comissões, como a Comissão de Assuntos Sociais e também a de Constituição e Justiça. Se ele for pautado agora, como a gente está querendo, aí é só uma relatoria de plenário, que no caso sou eu a relatora. E nessa questão, senadora, esse projeto já define valores do piso nacional? E um detalhe, também dos técnicos e dos auxiliares ou só dos enfermeiros? Todos os enfermeiros que têm o valor, os técnicos de enfermagem, 70% do salário dos enfermeiros e os auxiliares de enfermagem. E parteira, 30%, 50% do salário dos enfermeiros. A senhora, como relatora, já definiu esse valor? A gente parte de qual valor? Olha, na verdade, quem definiu o valor foi o autor do projeto, que é o senador Contarato. Ele botou R$ 7.315 para o enfermeiro, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares e parteiros. Senadora Zenaide, eu queria aproveitar a presença da senhora aqui conversando conosco ao vivo para abordar a questão da CPI da Covid-19. A senhora acompanhava comigo há pouco, Napoleão de Castro, falando sobre a CPI direto de Brasília. Como a senhora avalia esses trabalhos iniciais da CPI, senadora? Eu acho que a CPI está indo bem, assim, trazendo os... É o seguinte, Ana, essa CPI já deveria ter sido instalada. Não é que eu seja muito a favor de CPI, mas a gente já chegou a mais de 484 mil óbitos. E qualquer pessoa sabe que essa insistência da presidência da República em criar uma imunidade de rebanho natural é responsável pela maior parte desses óbitos. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, se a gente sabe que mesmo antes de ter vacina, as únicas medidas que fariam, que protegeriam as pessoas, seria o isolamento social, é o isolamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos, infelizmente o governo federal insistiu em não tomar essas condutas. E ainda mais, quando foram oferecidas vacinas, umas sete vezes para poder resolver, assinar contratos para essas vacinas. E para mim, grave também, não fez nenhuma campanha publicitária, educativa. Eu nunca vi uma virose, uma pandemia, sem o Estado fazer nenhuma campanha educativa. E para mim, o mais grave não é só não fazer essa campanha. Quando gastaram R$ 235 milhões, como foi dito aqui com a SECOM, como foi dito na CPI, da comunicação, gastou o dinheiro público do povo e o presidente da República transformou essas campanhas todas inócuas. Ele sabotou as campanhas, porque a campanha, esses R$ 285 milhões, como foi dito, o presidente de toda a vida que se apresentava a essa campanha, ele não só aglomera, como ele incentiva a aglomeração, como ele incentiva o não uso de máscara. Isso é mais grave ainda do que não fazer a campanha. Senadora, como foi que a senhora recebeu a decisão do Supremo Tribunal Federal de garantir ao ex-ministro Pazuello a possibilidade de ele silenciar durante o depoimento na CPI da Covid-19? Olha, é um direito isso tem na Constituição, a gente não questiona. Agora, ele pode ficar em silêncio para não se incriminar. Mas quando os questionamentos forem a respeito de outra, por exemplo, do presidente da República, porque ele vai ter que responder com a verdade, ele não vai ter como... A verdade, Ana, é que a gente está vendo o seguinte, o governo fez propaganda de medicamentos sem a eficácia terapêutica. Quando a ciência desaconselhou, diz que não tem, tem mais 30 trabalhos mostrando que cloroquina, hidrocloroquina, ivermectina não tem nenhum efeito na Covid. E essa história de dizer que o médico pode prescrever o que quiser, isso não é verdade, gente. Eu sou médica, mas eu só posso prescrever aquilo que a ciência comprovou que tinha eficácia para aquela determinada patologia. Ciência não é achismo para isso. Então, o governo, além de tudo, para mim, o mais grave, como eu disse, não é o medicamento ter efeitos colaterais, os medicamentos. É a falsa segurança que ele deu ao povo. Quem toma ivermectina não adoece. Aproveitando que já é normal em qualquer pandemia, graças a Deus, mais de 70%, 80% não vão adoecer ou então se adoecer de uma forma leve, porque é muito grave isso, Ana. E eu achei interessante a CPI, porque eu acho que começa a dar um freio. O governo já está começando aí a fazer propaganda, mas ele ainda continua aglomerando as pessoas, mesmo sabendo que leva ao outro. Agora, eu queria dizer uma coisa aqui que me chama a atenção. O presidente da República, ele faz questão de desmoralizar. Todos os ministros da saúde, se vocês olharem, o Mandetta, o Tachi, o Pazuello, porque ou faz o que ele quer ou ele desmoraliza, como desmoralizou o Pazuello, quando disse assim, o Pazuello disse, um anda e outro obedece. E não só o que me chama a atenção, não a desmoraliza, não são só os ministros da saúde. Senadora, senadora, eu vou ter que interromper a senhora, porque está chegando o Jornal da Bande. Eu agradeço a sua entrevista, senadora, e desejo uma boa semana. Muito obrigada. Tudo bem. Muito obrigada, senadora Zenaide Maia, conversando conosco. Você acompanha agora o Jornal da Bande. Amanhã, 18h50, nosso encontro está marcado. Não esqueça, uma ótima noite, uma boa semana e até amanhã.